Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Cachava! O que é bom? É o cuno... É o cuno da cachaca! Imagina... É o cuno da cachaca! É o cuno da cachaca! Dá-do-do-do-do-do! Tio Tio! Eu estou a redimir, menino! Eu estou a redimir, menino! Olha aí, ó! Bom, tá aí? Cadê a sua filmagem? O cara é bonito, tá aí! Por que? É, fica bem. Vem cá, vem! Vem cá, vem! O teu do amigo tá ganhando isso aqui, hein? Vem cá, o que seu nome? Só o nome? Não, inteiro! Fala, Adonis Lanck! 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 Eu vou matar as suas! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! O seu tá com minuto e 15! Mas a Marina é malandrinha! O meu chafado! O meu chafado! O meu chafado! Vem cá! O meu chafado! Vem cá! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL